Se um dia você me falar de lado de repente Que sou inconsequente Por que você faz assim? Se eu te ligo às três da manhã Esse é o meu jeito Ninguém aqui é perfeito O que você quer de mim São flores e flores Que eu mando todo dia Até uma canção de amor Eu fiz, mas quem diria Romance, paixão Eu não sei como se chama Vem cá me beija assim Diz que me ama Sou curado de amor Faz bem pra gente Inconsequente Isso eu sei que sou Amor diferente a cada dia Só fantasia Seja onde for Se eu te ligo às três da manhã Esse é o meu jeito Ninguém aqui é perfeito O que você quer de mim São flores e flores Que eu mando todo dia Até uma canção de amor Eu fiz, mas quem diria Romance, paixão Eu não sei como se chama Vem cá Vem cá me beija assim Vem cá me beija assim Diz que me ama A procura de amor Faz bem pra gente Inconsequente Isso eu sei que sou Amor diferente a cada dia Só fantasia Só fantasia Seja onde for A procura de amor Faz bem pra gente Faz bem pra gente Inconsequente Isso eu sei que sou Amor diferente a cada dia Cada dia Cada dia Só fantasia Seja onde for